Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo novo. No capítulo 21, na página 124, a gente vai trabalhar a introdução de equações. Esse é um conteúdo bem interessante porque vocês já estão utilizando ele em outros conteúdos. Agora a gente só vai trabalhar de uma forma mais específica. Começando bem no início, de uma forma bem simples. O que são equações e para que elas servem? Lá no livro tem uma grande explicação, tá? Vocês podem ler lá. Para que serve uma equação? Para resolver problemas desse tipo. Por exemplo, x mais 25 é igual a 27. Qual é o valor de x? Vocês já sabem resolver isso? Lembram como é que resolve? Qual que seria o valor de x aqui? Como é que eu faço para calcular isso? É esse tipo de coisa que a gente vai aprender hoje. Para começar, o que é uma equação? Equação é uma igualdade. Você vai escrever uma fórmula matemática ali e nessa fórmula a gente vai ter uma igualdade. O que essa igualdade representa? Tudo que estiver desse lado aqui tem esse peso. Imaginem uma balança. Tudo que você colocar de um lado, você tem que colocar do outro. O que você tirar de um lado, você tem que tirar do outro. Para você conseguir manter essa igualdade. Então, imagine dessa forma. Se aqui tem 27, aqui também tem que ter 27. Só que em números eu só tenho 25. Só que eu estou dizendo que esse 25 mais alguma coisa tem que dar 27. 27. Como é que eu faço para descobrir essa alguma coisa e o que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa aqui, normalmente a gente representa por x. Pode ser qualquer letra. A gente não sabe o que é, então você simplesmente coloca uma representação. Você pode representar pelo que você quiser. A gente colocou um x aqui. Esse x significa alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, o que a gente tem? Alguma coisa mais 25 tem que dar 27. Como a gente faz para calcular isso aqui? Lembram lá do que a gente já trabalhou também de deixar somente letras de um lado e números do outro? A nossa incógnita aqui é o x. Incógnita porque a gente não sabe o que é, quanto que vale isso. Então, é uma incógnita. A gente vai deixar a letra de um lado, então o x de um lado e números do outro. Esse 25 está desse lado, ele tem que ir para o lado de lá. Como é que esse 25 passa para o lado de lá? Lembram? Se vocês tivessem que resolver esse probleminha aqui, já teriam resolvido, né? Mesmo assim, eu vou explicar ele. Esse 25 passa para o lado de lá por quê? Essa é a explicação matemática. A gente não vai sempre fazer isso que eu vou mostrar agora, tá? Isso é o porquê desse 25 para o outro lado. Lembrem lá da balança que eu falei se eu adiciono uma coisa de um lado, eu adiciono do outro. Se eu tiro de um lado, eu tiro do outro. Eu quero somente letras desse lado. Então, como é que eu faço para ele eliminar esse 25? Eu tenho que subtrair 25 desse lado. Esse x que não tem sinal, ele fica positivo, né? Ele é positivo. Então, eu tenho menos 25 com mais 25. Isso vai dar zero. Só que se eu subtrair 25 de um lado, eu tenho que subtrair 25 do outro lado. Então, agora eu tenho 27 menos 25, tá? Vou reescrever isso aqui. Desse lado aqui eu tenho menos 25 mais 25. Quanto que dá menos 25 com mais 25? Zero, né? Então, eles vão acabar se anulando. Vai sobrar x igual... Quanto que é 27 menos 25? 2, né? x igual a 2. Tá, professor, mas como é que eu sei que está certo? Eu só vou substituir o x lá em cima. Aqui eu estou dizendo que o meu x vale determinada coisa, determinado valor. Então, como é que eu faço para saber se isso está certo? Eu vou pegar esse valor e substituindo em cima. A minha conta era x mais 25 dá 27. Se eu substituir o 2 aqui, então eu vou colocar 2 mais 25. 2 mais 25 dá igual a 27, que era o que eu tinha. Então, 2 mais 25, 27. Resolvido o meu problema. Isso é uma introdução a equações. Forma mais simples, quando a gente não tem multiplicação. Pense somente da seguinte forma. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá? Aí, ali vocês vão ter alguns exercícios para fazerem, para irem praticando. São até mais simples. Esse x aqui, ele pode ser representado como um espaço vazio. Por exemplo, eu tenho aqui alguma coisa dentro desse quadrado. O que vai aqui dentro? Um número que eu não sei qual que é. Esse meu quadrado mais 3. Então, eu tenho alguma coisa, mais 3, que vai me dar 10. Qual é o número que vai dentro desse quadrado? Essa é a pergunta. Assim, tem uns exercícios lá no livro também, eu acho. Então, eu tenho um número que mais 3 dá 10. Como eu faço para fazer esse cálculo? Imagine que eu deixo esse quadrado de um lado, 3 do outro. Agora, eu vou fazer para vocês fazerem tudo isso que eu fiz aqui em cima de forma mais rápida. Vamos pensar da seguinte forma. O 3 está positivo desse lado, passa para o outro lado negativo. Então, eu vou ter quadrado, sempre invertendo o sinal, tá? É igual, né? Porque eu tinha o 3, ele foi para o outro lado, então eu não tenho mais nada. É igual a 10. O 3 está positivo, ele fica negativo. 10 menos 3. Se o meu 3 aqui fosse negativo, fosse 10, é o quadrado, menos 3. Se ele passasse para o outro lado, inverto o sinal. Se ele está negativo, ficaria positivo. Lembrem disso. Agora, resolvendo aqui, eu tenho que quadrado é igual a quanto que é 10 menos 3? 7, né? Como é que eu faço para conferir? Pego esse número, substituo lá em cima, no lugar do quadrado, e resolvo. Então, eu vou colocar o 7 aqui dentro. 7 mais 3 dá 10? Dá 10, né? Então, isso aqui é verdadeiro. E o 7 é o valor do meu quadrado, ok? Essa é a primeira parte de equações, a parte mais simplesinha, tá? Resolvam para mandar lá no Ava, na página 127, da 1 a 5. São exercícios similares ao que eu mostrei, são bem simplesinhos. Deem uma lida lá no livro também, que ele contextualiza um pouco mais, tá? Não é nada novo para vocês, porque vocês já viram esse tipo de coisa, né? A gente já utilizou nas aulas, inclusive, porcentagem. Lembrando, nesse conteúdo aqui, a gente vai ver uma coisa que vocês acabaram de ver. A regra de 3. Lembram lá a regra de 3? Quando a gente estava utilizando em porcentagem. Vou mostrar um exemplo para vocês. Esse aqui a gente não vai fazer agora, tá? A gente não vai fazer cálculos de porcentagem agora. Mas a equação, ela é uma consequência da regra de 3. Por exemplo, eu tenho lá... Eu quero saber quanto... Um saco tem 50 laranjas. 50 laranjas é o meu total. 100%, né? Então, 50 laranjas é o meu total. Eu dei 10 laranjas para o meu amigo. Então, eu tirei 10 laranjas desse saco. Quantos porcento, meu amigo, ficou? Com quantos porcento de laranjas? Então, eu vou colocar aqui o quê? Alguma coisa, né? Não sei o que que é. Como é que eu faço essa multiplicação? Lembra como é que resolve isso aqui? Quem lembra, resolve. Vamos conferir o resultado daí. Então, vou tirar essa flechinha para a gente não se confundir, né? A gente multiplica em diagonal. 50 vezes x. 50x é igual a 10 vezes 100. 10 adiciona dois zeros. 1, 2. Como é que eu faço para resolver? Isso aqui é a minha equação. Essa é a minha equação. Só que agora, em vez de uma soma e uma subtração, eu tenho o quê? Uma multiplicação. Só que isso aqui a gente vai ver como resolve na outra aula, ok? Quem sabe resolver, pode resolver, tá? Fica aí como atividade também. Primeira parte da introdução de equações é só essa parte de soma. Então, exercícios, páginas 127, do 1 ao 5, resolvidos para a próxima aula. Tirem suas dúvidas também, ok? Valeu? Até a próxima aula, então. Bom estudo para vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.